Caio Lima da Silva, conhecido como Gogão, foi preso na manhã desta segunda-feira. A ação policial foi realizada por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorções, a DECORE. Hoje a DECORE pela manhã deu o cumprimento, o mandado judicial de prisão preventiva. Ele já é denunciado no processo, a gente já concluiu a investigação da prática de um roubo ocorrido dia 8 de abril de 2023. Caio é apontado em um inquérito como um dos envolvidos no roubo de uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde. O crime aconteceu na noite de 8 de abril deste ano. Segundo as informações da polícia, o motorista da Hilux trafegava pela região do Calafate, quando foi abordado por dois criminosos que portavam armas. Dias depois, a caminhonete da prefeitura foi localizada em uma residência no bairro Mocinha Magalhães. De acordo com os agentes, o carro estava sendo desmanchado pelos assaltantes. Após alguns dias de investigação, a caminhoneta já foi encontrada, mas já em fase que estava em Demanche. Foi dia 17 de abril, foi recuperado pelos investigadores da DECORE. No decorrer da investigação, os policiais da DECORE identificaram três suspeitos do crime. Caio Lima foi reconhecido pela vítima na sede da DEIC. Ele teve a prisão preventiva decretada no último dia 26 pelo juiz da vara de delitos de roubo e extorsão da comarca de Rio Branco. Em julho deste ano, a Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Caio. Com a decisão, ele passou a ser réu no processo.